Olá para você que acompanha o Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos aqui então no Encafé e a gente vai falar agora numa mudança que vai ter para a indústria do café torrado. A gente vai conversar agora com o Felipe Moreira, consultor jurídico e de relações governamentais da BIC, que acabou de trazer para a gente aqui o que muda com a portaria 570. Felipe, para a gente relembrar o pessoal que acompanha aqui o Notícias Agrícolas, do que se trata a portaria 570 para o mercado de café? Olá Virginia, tudo bem? Satisfação falar com você. Essa portaria, ela cria um padrão mínimo de qualidade para o café torrado, torrado e moído ou torrado em grãos, que é comercializado em todo o país. E ela estabelece que esse café tem que ser café. Parece algo redundante, mas o café precisa de ser puro, ele precisa de garantir ao consumidor que o que ele está comprando, que contém naquele pacote, é um café de qualidade, é um café que não tem impureza, que não tem a mistura de outros vegetais. Então, essa portaria, ela vem sobre uma demanda, sobretudo até dos órgãos de defesa do consumidor, que às vezes sentiam falta de um instrumento legal para estar coibindo essa concorrência desleal daqueles industriais que, apesar de serem a minoria, acabam promovendo aí uma prática anticompetitiva no mercado e uma prática desrespeitosa ao consumidor, quando misturam no café outros vegetais, misturam impurezas. E a partir do ano que vem, 1º de janeiro de 2023, a gente acredita que haverá uma atuação mais efetiva do poder público com a entrada do Ministério da Agricultura nesse circuito, fiscalizando esse café que é oferecido ao consumidor. Felipe, eu vou te perguntar justamente o que você trouxe aqui na sua palestra de hoje. O que muda com esse novo padrão oficial de classificação? O que a gente vai ver de diferente nesse mercado? Porque a primeira vez que eu falei com a BIC, isso ainda estava em trâmite. Agora a gente está aí há pouco mais de 40 dias para isso passar a valer mesmo no mercado interno. O que a gente tem de mudança, então? Bom, agora existe aí uma necessidade de fazer o cumprimento de alguns procedimentos junto ao Ministério da Agricultura. Então a empresa, o embalador, ele precisa de se registrar no Ministério da Agricultura, precisa de classificar esse seu café de acordo com a metodologia definida pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, cria-se um padrão para uniformizar os cafés brasileiros e também os que entrarem no país com padrões mínimos aí de qualidade, a garantia de que o café é café, que o café é puro e de qualidade de acordo com o que é demandado pelo consumidor. Os associados da BIC já conhecem e já cumprem esses requisitos há muito tempo. Agora, o que já era feito pelos associados da BIC, sobretudo os que possuem o selo de pureza, o selo de qualidade da BIC, que é conhecido pelo consumidor e por todo o mercado, isso que já era cumprido pelos associados da BIC agora passa a ser obrigatório para todo mundo. Então, será necessário cumprir esses requisitos de pureza, cumprir as formalidades, contar com classificadores oficiais reconhecidos pelo Ministério da Agricultura, que a BIC, inclusive, já possui no seu corpo, no seu staff de pessoal para oferecer aos seus associados. Além disso, dessa questão mais, digamos, procedimental de cumprimento de regras mais burocráticas, vamos dizer assim, no Ministério da Agricultura, existem alguns requisitos de rotulagem. Então, o consumidor agora, ao visitar um supermercado, por exemplo, ele terá à sua disposição novas informações, como, por exemplo, a espécie de café, se é um café arábica, se é um café robusta, conilon, ou seja, se é um café canéfora, a predominância aí, no caso de um blend, essa é uma informação adicional que estará à disposição ao consumidor, para que ele tome a sua decisão. O ponto de torra também, uma moagem, além da moagem, a torra, ou seja, o objetivo aí é que, quando o consumidor visitar uma gôndola, ele possa ter produtos ali homogenizados, padronizados, porque, às vezes, uma empresa tem uma regra diferente da outra, então, o que o Ministério da Agricultura buscou com isso foi padronizar, criar um patamar para que o consumidor possa se guiar aí para fazer a sua escolha. E quando a gente fala em impureza, esse é um tema que sempre traz bastante polêmica para o mercado de café, mas tem um limite, né, que já era fiscalizado pela BIC antes, e agora a gente tem, virou lei, toda a indústria vai ter que seguir, né, de quanto que é esse limite, como é que vai ser feita essa avaliação? O limite definido na legislação, que é o mesmo que já era adotado nos regulamentos da BIC, é de até 1% de impurezas, porque, muitas vezes, não é por má fé que alguma impureza acaba sendo percebida ali no processo. São impurezas, como o próprio nome fala, são impurezas decorrentes do próprio cafeiro, é coisa que pode ter acontecido no transporte, do pé de café, alguma casca, pau, folha, então isso aí a gente está falando de impurezas. Agora, quando a gente fala de elementos estranhos, ou seja, coisa que não tem nada a ver com o pé de café, que não tem nada a ver com o processo de produção, que só pode ter sido adicionado ali intencionalmente, como, por exemplo, milho, cevada, triguílio, a própria adição de impurezas intencionalmente, a gente sabe que ocorre isso, a adição de impurezas apenas para ganhar peso, volume, isso passa a ser coibido e proibido. Esse produto que tiver mais de 1% de impureza, ele vai ser desclassificado, é proibida a sua comercialização. E se tiver algum desses elementos estranhos, aí não existe tolerância, é zero. Tolerância zero para quem tem a intenção de fraudar. E as consequências, nesse caso, é a apreensão do produto, a multa à empresa que estiver atuando em desconformidade com essa legislação. E você tocou num ponto importante aqui na sua palestra, Filipe, que é justamente para as empresas que já têm essas embalagens, porque a gente tem um período, né, que elas poderão ser utilizadas. Fala um pouquinho desse prazo que a indústria vai ter, porque pelo que você me disse, a indústria compra essas embalagens muito antes e é a maior grande parte desse custo que a gente tem, né. Como é que fica esse prazo e como é que a indústria deve se comportar diante dele? Essa portaria, ela foi publicada em maio e foi concedido um prazo de 18 meses para que a indústria possa utilizar o estoque de embalagem já existente. Mas é interessante pensar que esse prazo, ele conta a partir do ano que vem, a partir da entrada em vigor dessa portaria. Então, um estoque de embalagem que a empresa eventualmente possui, um grande volume de embalagem, ela vai poder embalar esse café, eventualmente sem as novas informações obrigatórias, sem problemas. Não haverá nenhuma sanção por parte do Ministério da Agricultura. O que a gente tem frisado e recomendado aos nossos associados é que a partir do ano que vem, no momento de demandar uma embalagem nova, de encomendar, né, do seu fornecedor de embalagens, que ele já encomende essa embalagem em conformidade com o que a portaria exige. E, para isso, nós temos na BIC um manual de rotulagem, inclusive, com todas as regras e exigências, não só do Ministério da Agricultura, mas também de Inmetro, Anvisa, ou seja, todas as regras aplicadas às embalagens já estão à disposição dos associados da BIC para consultar e estar seguro aí quanto ao atendimento de toda a legislação. Felipe, para a gente encerrar, a leitura que eu faço é dessa portaria, que ela chamou muita atenção quando a gente noticiou a primeira vez, mas a gente está trazendo um ponto de segurança para todos os elos da cadeia. É isso mesmo? Desde quem está lá no campo até o consumidor final? Sem dúvida. E eu chamo a atenção para um ponto da corresponsabilidade do supermercado. A gente sabe que, muitas vezes, o industrial de boa fé que produz um café puro e coloca à disposição de um supermercado, por exemplo, para ser vendido a um preço atrativo para o consumidor, às vezes ele se vê competindo com um café que não possui certificação da BIC, com um café que possui um alto teor de impurezas. E alguns supermercados que não são sérios, a gente sabe que existem muitas cadeias de supermercados que são altamente rigorosas, mas alguns supermercados que não eram rigorosos na aquisição desses produtos fechavam os olhos, mesmo estando evidente ali pelo preço de que aquilo ali é só fazer as contas, aquilo ali provavelmente não tem café apenas. Então, agora existe a corresponsabilidade do varejo, do distribuidor também. Ou seja, no momento de adquirir um produto de um industrial, de uma indústria de torrefação e uma de café, esse distribuidor vai checar se esse produto realmente está conforme a legislação, até para ter uma segurança, no caso de uma ação de fiscalização, de uma suspensão de comercialização, que é muito ruim para o supermercado. Eu acho que o supermercado, o varejo estará mais atento a isso. E isso é vantagem para toda a cadeia. Valoriza o produtor que produz um café com qualidade e valoriza, sobretudo, o respeito ao consumidor. O consumidor possui diferentes gostos, demandas para os diferentes tipos de café. A indústria brasileira de café possui cafés excelentes e cafés que agradam o paladar de acordo com a demanda de cada um. O importante é que café seja café. E isso a gente espera que a partir do ano que vem a gente possa retirar essas ervas daninhas, vamos dizer assim, do mercado, que realmente promove uma concorrência desleal. E a gente espera que esse cenário seja modificado a partir do ano que vem. São poucas, mas existem. São poucas, existem e serão combatidas de forma... Como a ABIC já faz esse trabalho há muito tempo, agora temos mais um ator nessa cadeia de fiscalização, na cadeia cafeeira. Fábio, então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que o seu setor recebeu essa nova portaria. Tem uma série de exigências agora que a indústria vai ter que se adequar a partir de 1º de janeiro. E o que isso pode mudar para vocês? Por uma questão de proteção do consumidor, os supermercados são responsáveis também pela qualidade do produto, pela pureza. Mas não nos cabe fazer essa análise. Então, estreitar a parceria, principalmente com a ABIC, através do seu selo, é a maior arma que o varejista tem para poder cumprir essa legislação. O selo da ABIC é algo até antecessor e as normas de direito do consumidor aqui no Brasil. É um selo de extrema confiabilidade. Eu acabei de dar uma palestra aqui dizendo em parceria e confiabilidade. Não há exemplo melhor de confiabilidade do que um laudo da ABIC, um selo da ABIC. Então, a gente espera estreitar mais ainda as relações com a cadeia produtiva do café, a cadeia de abastecimento do café toda. E, com isso, confiando, nós, supermercadistas, nós não vamos fazer análise. Nós, certamente, confiaremos nas análises certificadas de técnicos indicados pela ABIC que ir no selo de pureza da ABIC para poder ter a confiabilidade do produto e, por consequência, cumprir a legislação. Pelo que eu entendi aqui do Felipe, que ele trouxe para a gente, agora todos os pontos da cadeia passam a ter alguma responsabilidade com esse produto. Todo mundo vai ter que ficar de olho no que está entrando no mercado, do que não está. Enfim, como é que você enxerga isso para o setor do varejo? Vai ter mais trabalho? Vai ter alguma mudança em relação aos trabalhos que já são feitos hoje? Isso não é, propriamente, uma novidade para o supermercado, porque a gente já tem essa responsabilidade, inclusive pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O que eu acho que muda é que estreita ainda mais a parceria entre supermercados e as indústrias do café e isso pode ser uma grande oportunidade. A confiança pode nascer ou crescer dentro dessa parceria para cumprir a legislação.